Olá, pessoal! Hoje vamos preparar uma receita que é um verdadeiro clássico da culinária brasileira, o bolo de milho verde. Com seu sabor delicado e textura macia, esse bolo é uma verdadeira delícia para qualquer ocasião. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e seguir nosso Instagram e página no Facebook para mais receitas incríveis como essa. Ingredientes 3 espigas de milho verde 3 ovos 1 xícara de açúcar 1 xícara de óleo 1 xícara de fubá 1 xícara de farinha de trigo 1 colher de sopa de fermento em pó 1 pitada de sal Queijo parmesão ralado a gosto, opcional Modo de preparo Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius e unte uma forma redonda com manteiga e farinha de trigo. Retire os grãos de milho das espigas e coloque no liquidificador. Adicione os ovos, o açúcar, o óleo e uma pitada de sal no liquidificador. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Transfira a mistura para uma tigela e adicione o fubá e a farinha de trigo. Mexa bem até incorporar todos os ingredientes. Por último, adicione o fermento em pó e misture delicadamente. Despeje a massa na forma preparada e, se desejar, polvilhe queijo parmesão ralado por cima. Leve ao forno pré-aquecido por aproximadamente 40-50 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e firme ao toque. Retire o bolo do forno e deixe esfriar antes de desenformar. Está pronto o nosso delicioso bolo de milho verde. Com seu sabor autêntico e textura macia, é uma verdadeira explosão de sabores. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e seguir nosso Instagram e página no Facebook para mais receitas brasileiras como essa. Espero que aproveitem!